Eu olho pra trás e de onde eu venho pouca gente fez o que um galho faz Antes de duvidar não sabes o que um homem calado é capaz de fazer Muitos dizem que eu mudei Tu não sabes o que eu passei A gata improuve a vida Vivo todos os dias com problemas E desses problemas a longagem não irrita Não preciso dessa fama Não perco o meu tempo só sonou foguita Essa life não é gira Fica atento o mundo gira Se falhares fazem restart Não demoraes pode ser tarde Vivo todos os dias com problemas E desses problemas a longagem não irrita Não preciso dessa fama Não perco o meu tempo só sonou foguita Essa life não é gira Fica atento o mundo gira Se falhares fazem restart Não demoraes pode ser tarde Eu perdi conta das horas que eu fiquei na estrada Atrás de um final feliz Mas felizmente não paguei o preço Porque Deus assim não quis Mano massa mas não é italiana Sempre no grind you don't know Eu faço mas não vejo dano Por onde vou sempre de olho aperto Não vou em igreja no mic eu confesso Amigo preso revolta portanto Tem pra todos a tona e de concerto Dinheiro não mudou o meu conselho Se escola ganha vida nos bancos Não jogo com ninguém é perfeito Mas maturo o papo tem que ser direto Vivo todos os dias com problemas E desses problemas a longagem não irrita Não preciso dessa fama Não perco o meu tempo só sonou foguita Essa life não é gira Fica atento o mundo gira Se falhares fazem restart Não demoraes pode ser tarde Vivo todos os dias com problemas E desses problemas a longagem não irrita Não preciso dessa fama Não perco o meu tempo só sonou foguita Essa life não é gira Fica atento o mundo gira Se falhares fazem restart Não demoraes pode ser tarde Se falhares fazem que ser tarde Se falhares fazemеру Se inscreva no canal